Boa tarde a todos, esta é a 12ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina Tópicos Especiais de Metafísica I, 2º semestre letivo de 2020. Na aula passada, nós dedicamos alguma atenção à crítica de Charlie Dunbar Broad e o seu monumental comentário a MacTaggart, em três volumes, um exame da filosofia de MacTaggart, do paradoxo de MacTaggart, tal como ele aparece nas seções 329 a 331 de The Nature of Existence. Resumindo, o que a gente viu com mais vagar na última aula, a Broad essencialmente diz, olha, o problema é que MacTaggart parece supor que o que é expresso por uma frase com uma cópula temporal, é, foi, será, deve ser completamente e mais adequadamente expressado por uma frase ou combinação de frases em que não há cópula temporal, mas apenas predicados temporais e cópulas não temporais. Ou seja, ao invés de é, foi, será, nós temos é no tempo T, foi no tempo T', será no tempo T''. Essa descrição, como o Próger faz, aplica-se à análise da mudança proposta claramente, se aplica à análise proposta por Russell nos Prínciples of Mathematics, e captura precisamente o que MacTaggart denunciou como a inadequação material daquela análise de invasão, nosso com efeito, parecia supor que o que é expresso por uma frase com uma cópula temporal deve ser completamente e mais acuradamente expresso por uma frase ou combinação de frases em que não há cópula temporal, mas apenas predicados temporais e cópulas não temporais. Mas, enquanto nós já vimos, Arthur Pryor, no seu clássico Past, Present and Future, no primeiro capítulo, endereça a MacTaggart uma crítica que é essencialmente a mesma de MacTaggart. Eu vou dar uma olhada com um pouco mais de atenção a essa crítica de Pryor. Ela está na base do desenvolvimento da lógica temporal. E não é por acaso que Pryor trata MacTaggart como um dos percussores da lógica temporal. Ele escreve, tendo-se persuadido de que não pode haver tempo sem uma série A, MacTaggart prossegue argumentando que a série A e o propósito de próprio tempo envolvem uma contradição. A contradição, como inicialmente apresentada, é simplesmente que, passo 1, as características de passadidade, presentidade e futuridade são mutuamente exclusivas. E, no entanto, se a série A é real, todo evento as tem a todas as três. Isso, assim apresentado, não é muito convincente. E, como o próprio MacTaggart se dá conta, nunca será verdadeiro, vai ser a resposta, essa é a citação de MacTaggart, nunca será verdadeiro que ele é presente, passado e futuro. É presente, será passado e foi futuro. Ou é passado e foi futuro e presente, ou é futuro e será presente e passado. As características são apenas incompatíveis quando são simultâneas. E não há contradição a isso no fato de que cada termo as tem e todas elas sucessivamente. Todavia, é alegado, por MacTaggart, que esses verbos flexionados temporalmente requerem explicação. E a explicação, segundo MacTaggart, é, passo 2 agora, que quando dizemos que X foi Y, estamos afirmando de X ser Y no momento do tempo passado. Quando dizemos que X será Y, estamos afirmando de X ser Y no momento do tempo futuro. Quando dizemos que X é Y no sentido temporal de E, estamos afirmando de X ser Y no momento do tempo presente. Dessa última frase fica claro, comenta a Praia, que devemos compreender o ser Y em qualquer espécie de momento que se trate, com um E, com um E, com um E não temporal. Devemos presumivelmente entender da mesma maneira, o último E na seguinte frase. Assim, o nosso primeiro anunciado sobre ele, que é presente, será passado e foi futuro, significa que ele é presente no momento do tempo presente, passado no momento do tempo futuro e futuro em algum momento do tempo passado. Mas, o que são, pergunta Praia, o momento do tempo presente, o momento do tempo passado e o momento do tempo futuro? Passadidade, presentidade e futuridade não podem pertencer permanentemente a momentos, como tão pouco podem permanentemente caracterizar eventos. Se ele é presente, não há nenhum momento do tempo passado em que ele é passado. Mas, passo 3, os momentos do tempo futuro em que ele é passado, são igualmente momentos do tempo passado em que ele não pode ser passado. Assim, a contradição é restabelecida com uma nova fisionomia. Se tentamos evitar isso, diz McTaggart, citado por Praia, se tentamos evitar isso dizendo desses momentos, o que foi dito previamente do próprio Eme, que algum momento, por exemplo, é futuro e será presente e passado, então, é e será, tem o mesmo significado que antes. Nosso anunciado, portanto, significa que o momento em questão é futuro num momento presente e será presente e passado em momentos diferentes do tempo futuro. Isso, por certo, diz McTaggart, é a mesma dificuldade outra vez e assim indefinidamente. Isto parece ser, diz para eu, uma conclusão perversa. É nos apresentado, para começar, no passo 1, um enunciado que está claramente errado, que todo evento é passado, presente e futuro. Isto é corrigido por algo que é claramente certo, que todo evento ou é futuro e será presente e passado, ou foi futuro e é presente e será passado, ou foi futuro e presente e é passado. E agora isso é expandido, no passo 2, para algo que, no sentido pretendido pelo momento, está novamente errado. Então, é corrigido para algo um pouco mais complicado, que é correto. E isso agora é expandido, no passo 3, para algo que novamente está errado. E nos é dito que, se corrigimos isso da maneira óbvia, teremos que expandi-lo para algo que novamente está errado. E, se não paramos aqui, ou em algum ponto similar, nós vamos ter um regresso ad infinito. Mesmo se, de algum modo, somos compelidos a progredir dessa maneira, obtemos contradições apenas na metade do tempo. E não é óbvio, porque devemos considerar essas, e não os outros tempos, em que não há contradição, como o ponto de parada correto. Por que devemos dar o passo errado, em qualquer caso? Pelo menos, depois dos primeiros passos, já vimos a encrenca em que nos metemos, e por que não imediatamente adotar a versão corrigida? A suposição, aqui vem o que ele compartilha com o Brod, a suposição subjacente de MacGaulay, que gera cada um dos passos que levam a contradição, parece ser que foi, será, e o é do tempo presente, devem ser explicados em termos de um é não temporal, conectando um evento, ou um momento, com um momento. E, Y, E, T. O próprio Bartal, que observa, todavia, que proposições que tratam do lugar de algo na série A, tais como a batalha de Waterloo é passada, ou está chovendo agora, são de uma espécie tal que pode ser, às vezes, verdadeira e às vezes, falsa. Nós vamos ver o corolário crucial da primeira parte da prova da realidade do tempo, que só pode haver mudança se há proposições completas, não funções proposicionais, mas proposições completas, cujo valor de verdade varia no tempo. O é que ocorre nessas proposições, cujo valor de verdade varia no tempo, por conseguinte, não pode ser atemporal, observa a praia. Podemos, talvez, eliminar os tempos oblíquos, conectando expressões como é passado e é futuro, a descrição de eventos como X foi Y, que se torna, então, o ser Y de X é passado. X será Y, torna-se o ser Y de X é futuro. E um exemplo mais complicado, como X terá sido Y, torna-se o ser passado de X ser Y é futuro. Mas, em todos esses exemplos, o ser em ser Y e o ser presente, o ser em ser Y em ser presente, e o é em é passado e é futuro, devem ser o é do tempo presente, se é que essas expansões podem ser corretas. Isso significa que complexos como o ser passado de X ser Y e o ser futuro do ser passado de X ser Y estão sujeitas às mesmas séries de mutações que o próprio X ser Y. não há nada de extraordinário ou de desastroso nisso. Não temos que correr a todo custo para deter o regresso. É simplesmente a natureza de uma série A tal como o próprio Mactágrata descreve no início da sua discussão. E a sua contradição suja apenas em tentar torná-la, convertê-la numa série B. Bom, é isso que nós... Agora nós temos que olhar que a acusação interessada a Mactágrata é que ele, de fato, está tratando a série A como uma série B. E o argumento que pretende estabelecer a impossibilidade de haver uma série A só se sustenta porque a série A é tratada como se fosse uma série B. Como é que Michael Dunnett, no seu artigo clássico Uma Defesa da Palma de Mactágrata e a Realidade do Tempo, procura caracterizar essa pressuposição. Ele diz o seguinte, eu penso que o ponto aqui, Mactágrata está pressupondo que a realidade deve ser algo do qual existe, em princípio, uma descrição completa. O que é uma descrição completa da realidade? Explica Dunnett, eu posso fazer desenhos de uma rocha vista de vários ângulos, mas se me pedem mostrar qual é a verdadeira fórmula da rocha, eu posso dar uma descrição dela num espaço tridimensional que é independente do ângulo do qual ela está sendo olhada. Não é a rocha, como ela é vista desta, daquela positiva, mas como ela é em si mesma. A descrição do que realmente está aí, como realmente é, deve ser independente de qualquer ponto de vista particular. se o tempo fosse real, então, como que é temporal, não pode ser completamente descrito sem usar flexões temporais, não poderia haver tal coisa como uma descrição completa da realidade. Haveria, por assim dizer, descrições maximais da realidade em que o enunciado, o evento N está acontecendo, apareceria. Outras que conteriam o enunciado, o evento N aconteceu. E outras que conteriam o evento N vai acontecer. Eu, pessoalmente, me sinto fortemente inclinado a crer que deve haver uma descrição completa da realidade. Mais exatamente, que de tudo o que é real, deve haver uma descrição completa e isto é uma descrição independente do observador. Assim como a primeira parte do argumento de Mactaigar está certamente correta, a sua conclusão parece se seguir de que o tempo é irreal. O que eu gostaria de assinar é o seguinte. Qual é o cabimento que há em atribuir a Mactaigar esse postulado de descrição completa? Mactaigar não trata de descrições da realidade. Mactaigar não se ocupa nem de como a realidade é representada na linguagem nem como a realidade é pensada. A discussão dele é inteiramente ontológica. Ele faz metafísica pura. O que deve haver Mactaigar é um postulado ontológico que implica o postulado da descrição completa tal como o Délito descreve. Esse postulado ontológico é enunciado desde o primeiro volume de The Nature of Existence. E nós podemos chamá-lo o postulado da paridade temporal. A ideia de Mactaigar é o seguinte. Nada que é real pode ter partes irreais. Portanto, o tempo só é real se tanto o passado como o presente como o futuro são igualmente reais. E Mactaigar diz isso com todas as letras numa nota ao parágrafo 6, página 7, primeiro volume. O tempo que vai fazer amanhã é existente porque a existência é um predicado do futuro tanto quanto do passado e do presente. Então, esse é o postulado da paridade temporal. E esse postulado da paridade engendra o consequência de que uma descrição completa deve ser possível. Gitte explica a mesma coisa no seu livro sobre Mactaigar. O livro se chama Verdade, Amor e Imortalidade é uma introdução à filosofia de Mactaigar. E aí Gitte escreve para capturar toda a força do paradoxo de Mactaigar. Eu recomendo um artigo de Michael Burnett como a defesa da prova de Mactaigar da imperialidade do tempo que mostra também a superficialidade e a inadequação dos ataques à Mactaigar que apelaram ao paralelismo entre agora e aqui. A ideia é muito radical. Aqui é um lugar onde eu estou dentre muitos outros lugares em que eu poderia estar. mas agora não é um tempo que eu estou dentre outros tempos que eu poderia estar. Eu não poderia estar em nenhum outro tempo que não agora. Então há uma assimetria aqui que faz do tempo algo radicalmente diferente do espaço. Ainda assim, assim como outros lugares que não é aquele que eu ocupo não deixam de ser reais porque eu não ocupo esses outros lugares, outros tempos não deixam de ser reais porque eu não encontro esses outros tempos. Então é um princípio da paridade é esse. O passado e o futuro tem que ser tão reais quanto o presente se o tempo for real. É perfeitamente possível escreve Gitch conceder um observador que contempla a totalidade de um espaço sem ele próprio estar localizado nesse espaço. Como disse Vittem está no Tractatus o olho não está em nenhum lugar no campo visual. podemos assim imaginar por assim dizer um olho de Deus que olha todo o espaço imparcialmente e a pergunta é podemos também imaginar um olho de Deus que olha todo o tempo imparcialmente? As pessoas seguidamente falaram assim. São Tomás fala de Deus contemplando a série dos viajantes no tempo da cidadela da eternidade essa arte eternitatis o que ao nível dos peregrinos que viajam o tempo nós aparece como uma sucessão da cidadela da eternidade aparece como uma série estendida e simultaneamente apreensível. a apreensão que Deus tem do que para nós criaturas finitas se nos apresenta como sucessão é a apreensão simultânea do sucessivo. Exercício para pensar em casa por que é que o presente é o tempo verbal adequado para caracterizar a eternidade? Na eternidade todo o tempo é presente o passado está presente e o futuro está presente todos os tempos estão igualmente dados na eternidade nada está acontecendo nada está passando não há curso dentro do tempo o tempo está todo aí apreendido de um só ato de apreensão compreensível pelo impedimento de Kino Gitt diz que essa história de contemplação de Kino a partir da cidadania da eternidade diz Gitt que é um filósofo católico como o Dammett eu não penso que isso pode ser aceito é impossível argumenta poderosamente Dammett no artigo que eu citei obter uma visão do universo que é completa e que não especifica quando é que espécie que parte do universo é agora diante do protesto de que não há um conjunto privilegiado de observadores eu replico de uma maneira rasante mas penso eu corretamente que por certo há observadores privilegiados a saber os que estão vivendo e observando agora e diante do protesto de que a física não menciona nenhum agora eu tenho uma resposta ainda mais rasteira e de fato que está na tradição escolástica a física ou qualquer ciência abstrai do agora porque ela anuncia leis gerais pois isso não significa que não há nenhum agora do qual abstrair é interessante prosseguir que nesse tópico da realidade do presente as opiniões de Tomás parecem ter oscilado porque ao lado desse discurso a mover radicalmente insatisfatório sobre a cidadela da eternidade Tomás também diz coisas mesmo a serra de Deus que claramente requerem a realidade das características a passar do presente por exemplo enunciados sobre o poder de Deus precisam ser essencialmente qualificados do ponto de vista temporal pois se a senhorita X já perdeu sua virginidade não há nada que sequer Deus Todo-Poderoso possa fazer a esse respeito o exemplo é do próprio Tomás de Aquino antes dela cair em tentação Deus poderia ter prevenido isso agora que isso já aconteceu preveni-lo não cai mais sob o conceito de coisas que podem ser feitas e portanto não é nada que sequer Deus possa fazer envolveria uma contradição que Deus pudesse desfazer o que foi feito aqui Tomás poderosamente afirma a realidade que Matagas chama características A em contraste com sua aparente tentativa de descartá-las falando sobre a cidadela da eternidade de volta a Matagas eu penso que a força do seu argumento é como o Dama sustentou uma ideia arraigada do preconceito que nós temos de que deve haver alguma espécie de visão completa neutra do universo se logicamente pudesse haver uma tal visão como não apenas aqueles que creem na contemplação divina do universo sustentaram então características azar não podem realmente ocorrer e se características de azar não podem realmente ocorrer então eu devo concordar com uma carga que não pode haver tempo real nem mudança real ora isso nos traz de volta a reação do senso comum ao paradoxo tal como Matagas o apresenta a reação palera parece parágrafo 330 que isso pode ser facilmente explicado a ideia de que todo passado presente e futuro são determinações incompatíveis mas todo termo tem todas as três todo evento tem todas as três pareceria que isso pode ser facilmente explicado de fato foi impossível enunciar a dificuldade sem praticamente já encontrar a explicação pois a nossa linguagem tem formas verbais para o passado presente e futuro mas nenhuma forma comum a todos eles nunca é verdadeiro será a resposta que ele é presente e passado e futuro é presente e será passado e foi futuro ou é passado e foi futuro e presente ou é futuro e será presente e passado as características só são incompatíveis quando são simultâneas não é objeção a isso o fato de que cada termo as tem sucessivamente bom como nós vimos a fragilidade dessa resposta é que ela introduz a ideia de um tempo em que algo é passado presente e futuro diz nada é passado presente e futuro ao mesmo tempo cada evento é passado presente e futuro a seu tempo o que entrega a bola na área para Mactária chutar Mactária derra a bola se nada é passado presente e futuro a todo tempo se tudo é passado presente e futuro e algum tempo qual é o tempo que algo é passado presente e futuro algo é passado presente e futuro no passado e no presente ou no futuro e esse é o ponto de partida do regresso ao infinito denunciado para Mactária que ela conseguiu ora esse regresso poderia ser detido drasticamente se tivesse disponível a seguinte resposta o que nós vamos ver é a resposta que Prior recomenda diante da pergunta quando é em que tempo em que tempo algo é passado presente e futuro você responde não no passado ou no presente ou no futuro você responde dizendo qualquer coisa é passado presente ou no futuro no único tempo em que qualquer coisa pode ser passado presente ou no futuro e o único tempo em que qualquer coisa é passado presente ou no futuro é no presente porque o presente é o único tempo real como nós vamos ver essa posição conhecida na literatura como presentismo teve em Praia o seu principal expoente na filosofia do século XX e Praia era muito explícito em um dos seus últimos ensaios filosóficos a propósito quando Praia introduziu a lógica temporal o que ele fez essencialmente foi regimentar o comportamento lógico das flexões temporais dos verbos e dos adverbios de tempo a ideia fundamental aqui é que flexões temporais são modificações adverbiais e assim como a lógica modal sistematizou o comportamento dos operadores modais elétricos operadores como necessariamente ou possivelmente a lógica temporal a lógica temporal trata de regimentar as flexões temporais dos verbos escrevendo por exemplo que P é passado isto foi o caso P P pode ser chove por exemplo então isto foi o caso chove ou seja choveu tempo presente chove e tempo futuro choverá notem que não há um operador de presentidade toda a proposição está no tempo presente e dizer que algo é passado é dizer que ele é presente no passado e dizer que algo é futuro é dizer que é presente no futuro por isso o Praero nunca aceitou introduzir um operador temporal a lógica temporal deve permitir provar tautologias sobre o comportamento dos tempos verbais como por exemplo se algo é presente foi futuro no passado chove implica isto foi o caso dois pontos isto será o caso dois pontos chove é para provar tautologias como essa que o Praero conseguiu a lógica temporal para enfatizar não há um operador de presentidade na lógica temporal como o Praero conseguiu e ele explica isso em várias partes dos estudos filosóficos a motivação filosófica é a tese presentista a tese de que só o presente é real ou mais exatamente como o Praero escreve em The Motion of the Present que a gente tem lá no Dropbox os conceitos de presente e real são um e o mesmo conceito dizer que algo é real é dizer que é presente dizer que é presente é dizer que é real e o presente é simplesmente o presente é simplesmente o real considerado na sua relação com duas variedades de irrealidade a saber o passado e o futuro essa estratégia barra o regresso infinito de uma carga e desmonta a terceira premissa da prova da realidade do tempo nós preservamos a primeira premissa que só pode haver mudança na série A e rejeitamos a premissa que diz que a série A é contraditória temos uma ontologia temporalista mas foi preciso abandonar o princípio da paridade temporal a alternativa conhecida na literatura como eternismo consiste em aceitar o princípio da paridade temporal rejeitando portanto a tese de que só o presente é real e aqui se trata de rejeitar a segunda premissa da prova da realidade do tempo que só pode haver mudança na série A então presentistas tem que dar conta do fato de que nós falamos sobre o passado e sobre o futuro ainda que passado e futuro sejam irreais isso é ainda que o domínio de variação dos nossos quantificadores mais irrestritos só compreenda coisas presentemente existentes porque apenas elas são reais e em troca do eternismo tem que explicar como é possível haver mudança na série B a ideia de desenvolver tomando com o paradigma a tentativa de o Gosset uma análise B da mudança como Gosset tentou nos princípios matemáticos é isso que nós vamos ver na próxima aula tchau 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 Obrigado.